Olha só, você voltou mesmo Sim, eu voltei, e eu não tô bem humorado hoje Pois bem, como combinado, eu irei dizer como Eu acho bom você falar mesmo, porque não foi nem um pouco fácil ganhar aquilo Aquele rei, ele era maluco Tá bom então, mas preste muita atenção Existe um portal, ele te leva pra um lugar muito obscuro Lá, existem criaturas que sabem tudo sobre o portal do fim Você só vai ter que entrar lá e procurar por alguém que mora lá E ele te dará as informações que precisa Acho que isso é bom Aonde eu encontro esse portal? Pois bem, existe somente um portal desse tipo Ele está sob o domínio dos villagers Então, me traga mais 5 esmeraldas que eu irei deixar você usar Pô, eu já trouxe essas 5 malditas esmeraldas pra você Custa você deixar eu usar o portal? Sim, custa 5 esmeraldas Então o Wii, não muito contente com o village, foi em busca das 5 esmeraldas Afinal, ele não tinha muita escolha Não, eu não acredito Maldito villager Eu te dei as 5 malditas esmeraldas E você me deu o que? Uma informação de merda Não, mas relaxa, relaxa Eu sei que eu não ganhei nada com isso Mas eu vou pegar essas 5 esmeraldas E vou te dar Mas se você não me der uma informação Não me ajudar Eu juro Eu juro Que eu te mato Arrancar a cabeça Jogar ela no rio Tô muito Bolado Você tá ferrado agora comigo Eu tô com Tô muito bravo E eu vou pular aqui Ai, ai, ai Ai Ah Meu Deus Cuidado pra não espetar Ai Não Tudo culpa daquele villager Não, não Não, não é possível Aqui, água Vou beber água Tô com muita sede Ah Água salgada Não acredito Nem pra ser água doce Não Eu preciso de água Não dá nada Eu odeio água salgada Credo Horrível Eu Eu tive informação De que tem Mina abandonada Debaixo de Água Então eu vou descer lá Mas eu tô com muito medo Pode ser uma cilada Meu Deus Eu vou descer Não aguento mais Minha mão tá doendo Demora muito Espera Eu ouvi um barulho O que é isso? Meu Deus Tá ficando mais alto O que eu faço? Eu tô com medo Eu vou fazer uma espada Meu Deus Rápido Rápido Isso Agora eu tô mais seguro Fazer um machado também Pronto Vou levar minha rara mesa de trabalho Eu tô com muito medo Esses barulhos Ah meu Deus Eu odeio ficar sozinho Acabou meu irmão agora Eu não acredito Foi tudo culpa minha Eu vou cavar pro lado Eu tenho mais esperanças Agora eu cavo pra frente Ai 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 Minha perna Tá doendo Olha isso Meu Deus Eu vou descer Fazer uma picareta Pronto Vai facilitar pra mim Deixa eu pegar minha mesa de trabalho Rara Eu não tenho Não tem como fazer nada sem ela Então eu tenho que levar Tô com muito medo Tô ouvindo mais barulhos Não dá nada Eu sou um cara Meu Deus O que é isso? É uma mina Uma mina abandonada E agora? O que pode ter por aqui? Tem ferro Ferro Pega ferro Rápido Meu Deus Tem outro lado Ai Pode ter bicho Pode ter monstros E agora? O que que eu faço? Já sei Vou fazer no forno Fazer Dois fornos Não Madeiras Eu odeio gastar madeiras Meu Deus Eu tô muito cansado E tem uma aranha ali Meu Deus O que é isso? Ela é muito grande Olha o tanto de olhos E agora? Sai Sai Morra Morreu Meu Deus Que sufoco Meu Deus Tô com muito medo Eu vou fazer tocha Muito perigoso ficar aqui Rápido Como que faz tocha? 60 madeiras Ótimo Agora Vou fazer tochas Doze tochas Ferros Vou fazer uma picareta Pra acelerar o processo O que eu ferro É pra isso Pra me ajudar Então eu vou fazer também Uma espada Pronto Eu estou com muito medo E agora? O que que eu faço? Alguém me ajude Por favor Isso Essa picareta Me ajudou muito Eu vou atrás de esmeraldas Porque é isso que eu tô atrás Não tem saída E agora? O que eu faço? Eu vou pegar mais carvão Eu não devia Não devia ter ido atrás Daquela riqueza Não devia ter ido atrás disso Não vale a pena Que burro 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 Tudo culpa minha É coisa de meu irmão Não 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 Onde que eu tô? Olha É muito grande isso Pra onde eu devo ir? Vou pra cá Meu Deus Tem muitos monstros Nossa Eu Meu Deus Lavas Não Eu não vou perder meu tempo O irmão pode estar em risco Ai meu Deus Um bicho Um monstro Morra Morreu Ai agora? O que que eu faço? Eu tô morrendo Eu não posso morrer Ai eu tô envenenado Já era E agora o que que eu faço? Eu estou com medo Tem mais monstros ali Tem mais monstros aqui Morre Morre Matei Matei E agora? Tem um baú aqui Meu Deus Vou pegá-lo Não Tá demorando muito isso Estou com medo Estou com medo Meu Deus Tinha iron Ai Ouve barulhos Meu Deus É um bicho Ele se explodiu Só pra tentar me matar E achei mais Mais minérios Meu Deus Que lugar bizarro Ouro 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 Não Não Iderson Para Você sabe porque Você perdeu seu irmão Mas eu gosto muito de ouro E agora? O que que eu faço? Eu vou atrás Esmeraldas Que lugar bizarro Meu Deus Tem muito monstro O que que eu faço? Esmeralda Eu achei esmeralda O que que eu faço? Vou pular Ah Machuquei minha perna Uma esmeralda Faltam quatro ainda Ah Aqueles villagers Vão se ver comigo Olha o que eu tô passando Meu Deus Tem muito monstro Tem muitos minérios Mas eu preciso de esmeralda O que eu faço? Tá muito escuro aqui Deixa eu acabar Minha história Morre Não Você me envenenou Saia Corre Eu vou correr Ai Eu não tô conseguindo correr direito E agora? O que que eu faço? Ah meu Deus Eu tô muito apavorado Me ajude Alguém me ajude Por que ninguém Pra me ajudar agora? Por que que eu tô sozinho nessa? Tem um monstro ali Um monte de monstros Volta E agora o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Já sei Eu vou por aqui Parece seguro Onde eu vou? Eu tô perdido Isso é um labirinto Sem fim Tem muitos ferros Mas eu preciso de esmeralda Não Tá incapacitado Quebraram a ponte E agora? O que que eu faço? Eu não sei o que fazer Eu sou muito burro Ai meu Deus Alguém me ajude Minha perna já tá cansando E eu não tô mais me aguentando Não me aguento Carvão Vou pegar mais Tá bom Eu não posso perder tempo Rápido Aqui tem um baú Isso Nossa Muito alimento Pão Meu Deus Ótimo Tava morrendo de fome já Pronto Agora eu tô bem Ai meu Deus Que sufoco Eu não tô aguentando Mais isso Mas eu não tenho Outra escolha Aqui Ai meu Deus Meu Deus Aranha Nossa mais aranha O que que eu faço? Quebra Ai meu Deus Eu vou morrer Não eu não posso morrer Eu tenho que salvar meu irmão Morra Morra Saia Eu estou morrendo Não Meu Deus Espera Ai Vou esperar esse veneno passar Passou E agora Tem mais aranhas aqui Eu tenho que matar ela Morra Morra Ai ela não morre Isso Matei Ai ela Envenenou eu de novo Ela é muito perigosa Isso Tem muitos baús Ótimo Acho que eu tô indo bem Isso Isso tá me tornando um assassino Olha Olha onde eu cheguei Olha onde eu tô Meu Deus Como que eu vou fazer pra sair daqui E agora eu tô perdido Tô ouvindo barulhos Estranho Eu vou descer E agora Ai meu Deus Um bicho Nossa que susto Morra Morreu Tem outro daqueles que explode pra me matar Ai meu Deus Nossa como pode Eu preciso achar a esmeralda Eu não tô aguentando mais Eu tô com muito Eu tô muito cansado Tem muitos monstros E eu não tô mais aguentando O que que eu faço? Olha Tem um tipo diferente de pedra aqui O precinto que eu já passei por aqui Eu tô perdido Achei outra esmeralda Nossa muito feliz Outra Faltam três Se eu cavar mais pra baixo Será que tem chance de eu encontrar? Tô com muito medo Eu não tô aguentando Não Ali já não dá mais Ai Dói muito isso Ah E agora? Aqui Um lugar que eu não passei ainda Eu tenho certeza Aqui tem água Meu Deus Que horrível isso É o maior pesadelo da minha vida Eu nunca mais quero dinheiro Acabou comigo Eu vou encontrar Eu acredito nisso Diamantes Meu Deus Isso vai ajudar a minha vida Isso Isso é tudo É ótimo Só esmeralda melhor Pois eu preciso resgatar meu irmão Ouro Eu não vou pegar ouro Pois Por causa dele Eu perdi meu irmão Tapei o lugar Onde tava saindo lava Será que eu tô no inferno? Eu tô com muito medo Eu vou cavar E Eu vou encontrar Essas esmeraldas Não Por aqui não Por onde eu vou? Eu vou por aqui Tem saída Tem uma saída Eu tô vendo uma luz Ai 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 Tem um monstro Dois monstros Meu Deus Isso é muito perigoso Outro aqui Morre Nossa Eu tô virando um assassino Eu não acredito nisso Irmão Eu não sei onde você tá Eu não sei o que você tá passando Mas Eu vou te salvar Confia em mim Você sempre confiou em mim Eu estou com muito medo Eu nunca temia uma coisa dessa Mas Depois que eu te perdi Tudo acabou Preciso comer Eu tô com muita fome Tem monstros ali Meu Deus É uma cela Uma porta Eu vou ali Ai Nossa Tem um monstro me atacando Meu Deus Corre Fecha a porta Pronto Aqui eu tô a salvo Eu acho O que que é isso? Eu vou entrar Abre Eu entrei E agora? Meu Deus O que que é isso? É um baú Nossa Armadura Agora eu tô mais protegido Coloquei Ai Não tá doendo minha cabeça Ai meu pé Que alívio Quanto tempo Que eu não colocava uma bota Eu vou dar uma olhada ali O que é isso? É uma biblioteca Meu Deus Será que tem algum livro? Será que tem alguma pista aqui? Eu caí Não Volta Volta Ai 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 Eu vou subir aqui Eu tô muito cansado E agora? Tem que ter uma esperança Eu Eu tô meio tonto E tá ficando Tudo embaçado Acho que foi O veneno daquela Ah Eu tô meio tonto Eu tô meio tonto Eu tô meio tonto Eu tô meio tonto